No vídeo de hoje eu vou passar a noite na casa de um inscrito sem ele saber Antes de mais nada, não repitam isso em hipótese nenhuma A mãe do inscrito autorizou, liberou a nossa entrada e tá sabendo de tudo O meu objetivo é fazer o inscrito não me ver a noite toda Essa aqui é a casa do Joseph E pra falar a verdade, eu não faço ideia se ele tá na escola, se ele tá aqui, se ele vai chegar Mas independente se ele já estiver aqui ou não, eu não posso ser visto Tomara só que ele não atenda a porta Olá, boa noite Boa noite, tudo bem? Tudo O Joseph tá aí? Está sim, está lá no quarto da academia, pode entrar, fica à vontade Mas ele não tá sabendo que eu tô aqui não, né? Não, pode ficar à vontade O Joseph tá na academia, mas eu não sei aonde é a academia dessa casa Gelo visto, a casa é bem grande Mano, o que é isso dessa obra-prima? Não encosta em nada que a gente não tá na nossa casa não, tá? Tá, tá E vocês dois façam silêncio porque o Joseph não pode saber que a gente tá aqui Vamos procurar a academia antes que o Joseph saia de lá e acabe encontrando a gente Aparentemente aqui na casa do Joseph tem uma piscina na sala Chegamos agora numa área externa com piscina Então, aqui que deve ser a área da academia, né? É, Renaldinho, não tô vendo academia nenhuma por aqui É bem grande, mas não tem academia não Gente, eu acho que isso aqui é uma escada Parece que eu tô ouvindo um barulho que lindo aqui Vamos então descer mais em silêncio porque a academia pode ser já logo aqui embaixo Vem lá, Alissa Tô ouvindo, tô ouvindo Você tá ouvindo isso? Tô ouvindo Tá ouvindo ali, ó Tá ouvindo ali Ali deve ser a academia Parece que o Joseph tá treinando o bó Seguinte, eu não quis ficar dando bobeira porque senão o Joseph podia acabar escutando a gente Mas como ele tá lá embaixo, a gente tem a parte de cima toda da casa dele pra poder explorar Mano, será que o Joseph gosta de colecionar figurinha? Eu não sei Mas a gente pode entrar no quarto dele e descobrir Ai, gente, mas vamos com cuidado, tá? A gente não tá em casa Eu acho que aqui deve ser o quarto dele Tem aqui uma televisão com videogame e aparentemente aqui é o quarto dele O que será que tem no quarto de um inscrito do canal? No caso do Joseph tem uma coleção de carrinho e até um carro gigante Tem também um travesseiro só com lugar pra poder guardar brinquedo E além de tudo que vocês viram, ele tem o álbum prata Inclusive tem várias figurinhas repetidas aqui Deixa eu ver se ele tem alguma repetida aqui porque eu posso completar meu álbum com elas Tiago, a figurinha é do Joseph, você não vai pegar a figurinha dele, né? Eu não ia pegar, eu ia trocar com as repetidas minhas Inclusive eu vou pegar essas duas aqui que eu não tenho E pra não ser injusto, eu vou colocar duas lendárias no lugar E eu acho que ele vai gostar da troca Caraca, mano, o quarto do Joseph tem muita coisa muito legal Ai, tá escutando isso? Tem alguém subindo Corre, corre, corre Essa foi por pouco A gente tem que ficar muito em silêncio porque senão ele vai escutar a gente Olha o meu álbum Que isso? Duas lendárias? Eu não tinha duas lendárias Olha isso aqui no meio do nada, como assim? Eu te falei que você não podia fazer essa troca Eu precisava Gente, mano, a gente tem que sair daqui Porque já tá tarde, daqui a pouco ele vai vir aqui dormir E se ele dormir a gente não vai conseguir esconder aqui Vamos esperar ele descer e a gente vai atrás Eu vou tirar o tênis pra não fazer barulho Corre, corre, corre Dá de bola, ele vai Mano, essa foi por pouco Você tem certeza que ele foi lá pra cima? Tenho, ele só veio pegar água e subiu Inclusive, mano, eu tô com muita sede Eu vou aproveitar pra pegar água Onde é sede? Tem água aqui Tiago, faz educação Você não tá em casa não Eu sei, mas eu tô com sede O que custa pegar só uma água? Eu só vou beber ela Quem vai perceber? Agora que o Tiago já bebeu água Vamos voltar, vem onde o Joseph tá Gente, eu acho que ele tá jogando videogame Você acha que ele consegue ver a gente de onde ele tá? Eu acho que não Ele tá de fone de ouvido Se ele tá jogando videogame, eu também quero jogar Tiago, por quê? Não, ele não pode descobrir que a gente tá aqui Esqueceu? Ah, tá Luz, já são nove e meia Tem que dormir amanhã, tem prova, é verdade Caramba, ele foi dormir Vou chamar os meninos Gente, acorda Vocês estão dormindo no meio da casa do inscrito? Ai, que desce O Joseph acabou de entrar pro quarto e foi dormir Levanta todo mundo Ah, então agora eu posso jogar videogame, né? Ai, Tiago, claro que não Como a Larissa tá falando que o Joseph foi dormir A gente só precisa ter certeza Pra não correr risco de a gente estar andando pela casa E ele aparecer no meio da noite Deixa eu abrir a porta dele devagar Sem fazer muito barulho Já que ele tá dormindo, eu vou conferir de novo as figurinhas Porque vai que eu tenho alguma que eu preciso Ele foi Ah não, Reinaldo, pega ele lá, chama ele Eu tô com medo de ir e acabar acordando o Joseph Deixa que eu vou então Para de mexer O Joseph vai acabar Essa foi por pouco E você, Tiago, não faz mais isso Tá Eu só queria essa figurinha pra completar o meu álbum Ai, Tiago, a gente ainda vai ser descoberto por sua culpa Tá, Larissa, desculpa Era só uma figurinha Já que o Joseph tá dormindo A gente podia explorar, cozinhar mais, né Tô com muita fome Ai, pior que é falta de educação Abri a geladeira da casa dos outros Mas eu também tô com muita fome Eu não comi nada essa noite Ai, gente, tá bom Mas a gente vai pegar uma coisinha só Vem, gente, essa é a parte que eu mais queria explorar Mas vai com calma, Tiago Lembra que a gente não tá em casa Calma, calma Aqui, será que... Ah, refrigerante Mano, olha esse bolo Mas eu quero coisa salgada Então vamos procurar Eu sei que aqui tem copo Tiago, não entra em todo lugar Eu não vou entrar, eu tô com fome Não, eu desisto Só não faz muito barulho, gente Olha o que eu achei Boa, Tiago Mas isso já tá de bom tamanho Vem logo Isso vai ser o nosso jantar A partir de agora Seguinte, decidimos vir pra área externa Pra comer Porque é uma área fora da casa E eu acho que aqui a gente pode até fazer um pouquinho mais de barulho Sem correr risco de ninguém escutar Estava com muita fome Vocês não têm noção Eu não gosto de pegar coisas na casa dos outros Mas eu também não comi nada Que fome, mano Me agradeçam por ter dado essa ideia Porque eu não sei se a gente ia dar conta de passar a noite aqui, não Mas agora que todo mundo comeu Eu acho que pode ser inteligente a nossa parte Procurar algum lugar da casa pra poder dormir Porque não tem como dormir no quarto dele É verdade, gente Vamos procurar um lugar E o que vocês acham dessa moita aqui, ó Pra gente dormir? Parece muito confortável Na moita? Não sei, não Tem uns sofás aqui na casa dele E parece que tem até uma lareira A gente pode até ficar aquecido durante a noite Esses sofás não vão caber todo mundo Eu acho que eu tenho uma ideia de um lugar até melhor Quando a gente desceu lá pra academia Eu vi uns lugares bem interessantes Eu vi essa mesa de ping-pong bem diferente E ela é gigante Mas também tem uma hidromassagem enorme E uma sauna Eu acho que é o lugar perfeito pra gente dormir Olha isso Claro que não Na sauna a gente vai ficar com muito calor Eu pensei em um lugar ao ar livre Olhem essas espreguiçadeiras Cabem em todo mundo E além de bonitas Elas são extremamente confortáveis É óbvio que a gente... Eu não vi que tinha uma piscina aqui Fala baixo, Tiago Você vai acordar o Joseph Acordar? É porque você não caiu na piscina igual eu, né? Para de gritar Caramba, que barulho foi esse? Renaldinho? Tiago? Larissa? O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Não, a gente não tá na sua casa, não É, a gente não tá na sua casa A gente tá na costa do Sawhip, não? Que costa do Sawhip? Vocês estão aqui na minha casa A propósito, eu queria tirar uma foto com você É... É a foto, né? É, tira a foto Tá, tá É... A ideia não era bem essa, né? Mas... Tudo bem com você? Renaldinho na minha casa, eu acho super legal Mas tipo, como você conseguiu entrar aqui? Aí era passar a noite na sua casa sem você saber Que a sua mãe tava sabendo de tudo Como assim? Como que a minha mãe não contou pra mim? E também, se o Tiago não tivesse caído na piscina Eu também não teria descoberto Eu sabia que o Tiago ia estragar tudo Desculpa Inclusive, eu peguei a sua toalha emprestada, tá, Joseph? Bom, Joseph, na verdade eu vi um comentário seu no meu Instagram E a gente entrou em contato com a sua mãe pra poder gravar esse vídeo Obrigado por emprestar a casa mesmo sem saber Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal